Estamos de volta pessoal com mais um vídeo sobre o BBB22 a vocês, pois logo mais na noite de hoje conheceremos o quinto eliminado da edição, no paredão formado entre a Bruna, o Gustavo e o Paulo André. Mas antes de continuarmos e eu mostrar as enquetes atualizadas a vocês, eu peço que ajude o nosso canal deixando o gostei no vídeo clicando aí embaixo no like, tá bom? E se você for novo aqui, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois conheceremos na noite de hoje o quinto ou quinta eliminada do BBB. Mas e aí, pra quem você está torcendo neste paredão? Quem você gostaria de eliminar? A Bruna ou o Gustavo ou o Paulo André? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois segundo a enquete do site Notícias da TV, a eliminada de hoje à noite será a Sister Bruna, que tem incríveis 72% de rejeição do público, enquanto o Gustavo tem apenas 22% e o Paulo André somente 4%. Já segundo os números da enquete do site Votar Enquete, que já conta com mais de 460 mil votos, a Sister Bruna será eliminada de hoje com 73% de rejeição, enquanto o Gustavo tem 23% e o Paulo André somente 3% dos votos. Vamos agora pessoal, a enquete do site UOL, que já tem mais de 186 mil votos, e como nas outras enquetes, a Bruna está sendo a eliminada, só que agora com 66%. O segundo mais votado para sair é o Gustavo com 27%, enquanto o Paulo André corre por fora, tendo somente 6% de chances de deixar o BBB segundo a enquete UOL. Agora por fim, vou mostrar a vocês a enquete do site Votar Enquete, que reúne as principais enquetes da internet e faz uma média, e com pouco mais de 3.396.000 votos, a Sister Bruna está sendo eliminada com uma rejeição de 78% dos votos, enquanto o Gustavo tem apenas 17% e o Paulo André somente 4%. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam das enquetes? Peço desde já que comentem aí embaixo com suas opiniões, nós vamos indo nessa, valeu e fui!